Me apaixonei, me apaixonei, foi de brincadeira, foi de brincadeira Te vi uma vez, me apaixonei, te vi uma vez e me apaixonei Tô engraçadinha, menina, tô engraçadinha, menina, tô engraçadinha, menina O seu débito vai que quero seu amor de mim, quero seu amor de mim, quero seu amor de mim Pra gente brincar, na hora da pressa, me quebra, nos papai Mepola com o tia, foi até o chão, me quebra, me quebra, me quebra Na hora da pressa, me quebra, me quebra, me quebra. Vai até o chão, na hora da pressa, me quebra, nos papai Eu volo ao fundo e aparelho, me quebra, me quebra Vai até o chão A menina sabe pouco que a dele é que o mais gosta É claro que não A menina tem a menina de fechar Essa, não, essa, não, essa, não, essa Tentamente não, essa, não, essa, é Peraú como a salsalada mista, salada mista Beija, beija, beija Brincadeira de criança, conérito, conérito Bacar e cambal e cansa, conérito Bacar e correm esperança, conérito, conérito Sou mais sempre feliz, vou poder chan Brincadeira de criança, conérito, conérito O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?